É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Vapu, 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 vapu Você também tem que eu sei Aquela pessoa Não adianta Legal não Que tem passe livre Carta branca na sua vida Sair e voltar Vem com suas mãos agora E tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu acho que hoje é de fora Um parcela feliz Um parcela feliz Que, 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 que A loucura que gosta só do Sasgar De uma turma eu vou ter que encontrar Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Você não vai conhecer a de melhor que ela Tu promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Tu não vai ter que terá Naquele segundo eu pensei que até te adiava Mas se derrubou e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Tu não irá ter que terá Ela gosta que repare no cabelo dela No banho, no tris Mas o índia vai ser o que ela sempre quis Mas ela é feliz Mas ela é feliz Mas ela é feliz Obrigado.